Música Sentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Tentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Hoje tem valefunk, me trajei no estilo e liguei no ID da bandida Quando der meia noite eu vou te buscar, convida suas amiguinhas, tá bom? Conta pra ninguém, também não pode tirar foto Quando amanhecer eu vou levar vocês pra dar um olé de helicóptero A pegação é lá no ar, aproveita que nós tá bocando Enquanto geral tá dormindo, ninguém tá sabendo, mas eu tô lucrando Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Eu sei como te impressionar, bota o cordão pra fora que elas morrem Tô de RR, tajado de Christian, mulherada entre em choque Eu sei que ela sabe o que é bom, eu sei que ela sabe o que é bom Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Hoje tem voile funk, mitragem no estilo e liguei no ID da bandida Quando der meia noite eu vou te buscar, convida suas amiguinhas, tá bom? Conta pra ninguém, também não pode tirar foto Quando amanhecer eu vou levar vocês pra dar um olé de helicóptero A pegação é lá no ar, aproveita que nós tá bancando Enquanto geral tá dormindo, ninguém tá sabendo, mas eu tô lucrando então Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Eu sei como te impressionar, bota o podão pra fora que elas morrem Tô de RR, tajado de Christian, mulherada entre em choque Eu sei que ela sabe o que é bom, eu sei que ela sabe o que é bom Vê que é o da leste, o leão da baixa ali, até a santinha, desce até o chão Chamei a santinha, chamei a sarada, pra dar um roleinha, turma E quando a lancha parar é que a festinha vai começar então Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ostentação, fora do normal Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Ostentação, fora do normal Ostentação, fora do normal